Desafio de basquete foi o que aconteceu aqui no município de Rolim de Moura com a participação de aproximadamente 20 atletas. Foi uma competição bacana, divertida, mas quem vai falar mais sobre esse assunto e como foi esse desafio aqui no município de Rolim de Moura é o Willian Zanetti, que é presidente da Autarquia Municipal de Esporte aqui de Rolim de Moura. Zanetti, um desafio, visto que o esporte, enfim, está sendo movimentado no município, o basquete agora, enfim, já teve outros torneios. Como é que foi esse desafio aqui no município de Rolim de Moura? Muito bacana, a gente vem aí fazendo esses torneios, esses desafios, né? E esse foi o primeiro contato nosso com a galera do basquete. Muito interessante, uma galera muito unida, né? Nós abrimos as inscrições para a galera vir fazer as inscrições aqui na Autarquia de Esportes. Então houve muita procura, mas a gente tinha limitado o número máximo de 20 atletas devido à pandemia. Então, primeira vez nós fizemos aí no espaço aberto, né? Foi lá na quadrinha da Cidade Alta, em frente ao ginásio Ninho do Pássaro. Muito bacana, bastante pessoas acompanhou, assim, dentro dos carros, passou pela avenida e viu. E a gente gostou bastante, porque uma forma diferente, né? Não tinha feito ainda com o basquete. A galera ficou bastante contente, né? Nós conseguimos premiar com troféu e medalha, com troféu, primeiro e segundo colocado, e também uma premiação em dinheiro. A gente vê que os atletas, eles estão com fome de esporte, né? Essa pandemia, ela deu uma esfriada, mas agora aos poucos está voltando. Graças a Deus, né? Está voltando, a gente espera que a população seja vacinada em massa para que a gente possa abrir, né? A gente está fazendo limitado. A gente vê que a galera está doida para competir, doida para voltar à vida normal. E graças a Deus, né? Tivemos essa criatividade de fazer esses pequenos eventos, né? Mas agora a gente gostou tanto do basquete que a gente vai incluir ele no calendário do aniversário da cidade. Fazer uma competição de trinca, né? No dia 5 de agosto. Já conversei com o representante. Então foi bacana. Foi bacana. Envolveu bastante pessoas, bastantes atletas do basquete. E o objetivo é esse, né? Nós viemos aí para isso. E é um esporte que a gente deseja fomentar bastante também. Agora, quem foram aí os ganhadores que conseguiram se consagrar? Porque o basquete também não é um esporte muito fácil. Se não tiver noção e realmente manjar da coisa, para fazer uma cesta não é muito fácil, Zanete. É, não foi muito fácil não. Até os próprios meninos que estão acostumados a brincar lá sentiram um pouquinho por ser uma competição, né? E nós fizemos de uma forma diferente. Foi arremesso de três, né? Com o tempo. Então foi bastante bacana. Eles tiveram que fazer ali toda aquela logística, aquela corrida de um carrinho para o outro. Foi bem interessante. Nós tivemos aí o campeão que foi o Paulo Henrique, né? Fez a pontuação máxima. E o segundo colocado foi o Ronald César. Na verdade, então, esse desafio, ele vai continuar. Daqui a mais uns dias pode acontecer novamente uma outra rodada de basquete. É, agora a nossa ideia é esperar que a passe, né? Essa pandemia, a população se vacina em massa. O objetivo é fazer uma trinca, né? É um campeonato já de confronto de equipes. O decreto não está permitindo no momento. Mas a ideia é fazer já no aniversário da cidade, já que nós estamos aí praticamente no mês 6, né? E a ideia é fazer e colocar esse esporte, fomentar essa modalidade, na verdade. E colocar no calendário municipal para que a gente possa realmente dar oportunidade para as outras modalidades também. E aí E aí Obrigado.